E aí, 2013, só para ilustrar aqui alguns resultados, aqui eu trouxe de propósito um número que é nota de qualidade e horas de treinamentos acumulados. Então, a gente aumentando muito a quantidade de treinamentos que a gente dá para a nossa equipe. E a gente nota que a nota de qualidade estava indo bem e, de repente, ela caiu. Você fala, pô, caiu sua eficiência? Não, a gente viu que a nossa nota estava muito alta. A gente mudou e apertou muito mais os critérios para decidir o que é uma nota de atendimento para que ela caísse, para que a gente melhorasse ainda mais. A gente poderia se acomodar e falar, não, olha só, a nossa nota está se aproximando do 10. A gente foi lá e colocou critérios muito mais difíceis para que a gente conseguisse evoluir ainda mais. Porque senão a gente ia falar, chegamos no nosso, somos fantásticos. E, na verdade, quando você muda os critérios, você vê que você ainda assim tem um caminho grande a melhorar. E aí o índice de felicidade do cliente que a gente criou, ele é baseado em uma média em todos os canais de atendimento. Então, se a gente tiver um canal do atendimento mal feito, isso aqui derruba. E a gente tem um crescimento muito grande aí, nesse número. E aí um índice que é legal de olhar é o reclame aqui. O reclame aqui é o grande vilão da história. O reclame aqui. Pô, o cara foi lá e reclamou no reclame aqui. Por que ele não reclamou no atendimento? Meu, porque ele está insatisfeito, cara. Se ele estivesse feliz, ele não tinha ido reclamar. Ninguém gosta de ir no reclame aqui reclamar. Mas beleza. E isso aqui é um negócio legal para a gente olhar, porque em 2012 ali a gente viu uma quantidade muito grande de reclamações no reclame aqui. E agora a gente tem aí quase que metade daqueles números. Isso representa muito em qualidade de produto, qualidade de atendimento. E num produto como o nosso de dieta, é um produto muito difícil de vender. As pessoas às vezes compram o programa, o programa de emagrecimento online, e vão reclamar que não recebeu o shake na casa dela. Mas não tem shake. É um programa de emagrecimento online. Então, é muito difícil vender um programa de emagrecimento online. O pessoal que está aqui sabe disso. Mas você fala e fala e fala. E as pessoas vão lá no reclame aqui reclamar. E eu não vou responder para o cara um textinho copiado e colado, falando, ô, Diet Saúde, não entrega shake. Você não leu isso, cara? Que é mais ou menos o que as empresas fazem. A gente liga para o cara e fala, não, você comprou, puta, mas eu achei que tinha. Você quer estornar o cara? Eu quero estornar o meu dinheiro. Beleza, cara. Estou estornando aqui o seu dinheiro. E aí a gente conseguiu mudar o nosso índice de reclama aqui, que era horrível, assim. Eu nem sei qual que era. Era o vermelhinho lá, a carinha brava, né? E, pô, mudar índice no reclama aqui é das coisas mais difíceis que existe. Porque como o volume é muito grande, você precisa ter... A eficiência vai acontecendo aos poucos. E na semana retrasada, se não me engano, a gente virou aqui já. E a gente já está muito perto de conquistar um selo que eles têm lá, que é o RA1000, que é baseado em quatro critérios que a gente precisa de um último critério, que a gente está quase lá conseguindo. Então, isso aqui representa muita coisa para a gente dentro da empresa. E aí, meu, o mais importante é o que as pessoas falam, né? Então, como o negócio lá é bem humano mesmo, atendimento, a pessoa vem, ó, estou muito aliviada pelo contato da Amanda. Ela sabe que é a Amanda que falou com ela. Porque a Amanda ligou para ela e falou, meu, aqui é a Amanda. Não é um nome inventado, era a Amanda, de verdade. Não era um robô lá falando comigo. Blá, blá, blá. Pô, atendimento é sim um diferencial do Diet Saúde. E esse aspecto é como me fez renovar. Tipo, o cara continua pagando uma assinatura no Diet Saúde, porque ela foi bem atendida. E, às vezes, isso acontece quando a pessoa queria cancelar, porque ela estava com um problema, porque ela não estava conseguindo fazer alguma coisa. E a gente conseguiu reverter dessa forma. E, enfim, a gente tem uma série de cases das pessoas mandando para a gente, falando sobre o atendimento. É claro que aquela história que eu falei para vocês no começo, que essa história aqui, ela está apenas começando, no final das contas. A gente tem uma série de coisas que a gente quer evoluir e melhorar, se inspirando cada vez mais em grandes cases de atendimento. Cada vez mais a gente quer aumentar a nossa efetividade e a qualidade. Enfim, todas essas questões. Então, mostrei aqui para vocês o que a gente vem fazendo. Espero que vocês consigam achar algum pedacinho no negócio de vocês que faz sentido implementar algo desse tipo. E obrigado aí pela... Agora eu não sei como... E aí E aí E aí E aí